E o Rafael é boa, vem que eu faço a boa. Vai, vai, vai. Mota a calda do jogo, filho. Pera. Pega aí, filho. Ah, mano, tem um fone zoado aí. Mota o fone zoado aí. Mota a calda do jogo aí. Mano, vale a game? Vale, tem a game. Não sei a game que eu vou pegar ali, então. Não dá. Tentar derrubar um, tentar derrubar um. Então, pô, direito, mano. Pô, é gelo, pô, tá que paga. Pô, direito, mano. Tem um aqui, tem um aqui. Na escada, escada, escada. Tem um na escada e tem um na escada. E aí, Bia? Mano, um beco. Tô devagar, mano. Por que, irmão? Pode só pegar o da escada. Ai, que nome da escada, mano. Ele tá de pouquinho ali no bagulho. Acho que ele tá pulando. 90 nele. Tem um lá na esquerda, ó. Dois na esquerda. Dois na esquerda. Tem um na direita e tem um caminhão, Pereira. Aham. Embaixo, em cima. Aí é três, mano. Se o gordinho conseguisse me dar, que eu vou subir e matar, vou... Não tenho visão livre. Mano, fazer um gelo que eu vou bucar pixel. Ah, tá atrás do carro. Se eu pegar, não ia ver, cegão. Fala, Master. Fala, Batman. Ruim. Igual aí, Nejota. Ah... Tap em um. Dois tap em um. Caralho. Se eu derrubar esse cara, eu ia sair da boa. Aí, olha. O pai, tô em IV. Cheguei em IV. Cheguei em IV. Cheguei em IV. Cheguei no caminhão aí, filho. Passa a outra. Tem que alcançar? Calma. Deu tudo, né? Porra, se tivesse mais um dia, eu daria fazer a boa pra mim. Vai pagar o açaí amanhã? Bora, bora, bora. Nada, Master. Era pra abrir nesse canal mesmo. Os dois tá ali com... Ah, tomei trapo, mano. Tá no pior mapa ainda, véi. Ai... 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 Perde não... Perde não... Perde não... Fala um pouco, monta aí. Vou montar mesmo que eu vou gastar se perder. Tá fazendo água. Olha o meu status aí, meu amigo. Vai subir, vai subir. Pra clock não. Bora. Ah, não. Vou fechar a porta, vou ter que narrar isso aqui. Tá uma line farpando a outra sem parar. Quero ver quem vai ganhar. Tô torcendo pra NJ, é claro. Mas se eles perder também eu vou zoar de qualquer jeito. Entrou, entrou. Mama. Vou dar de um pra esquerda aí, gado. Na parte de baixo. Pode vir um pra esquerda. Acho que eles tem lá, cara. Ela vai me ver, me ver o melhor do mundo. Direito, direito, direito. Da esquerda foi pra aí, da esquerda foi pra aí. Tô. 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 Eu vou pro cara pro chão. Tentou pular a janela. Boneco tá aleijado. Não pula a janela. Não dá. Vai tá aí no fundo. TH, pulou janela. Colocou gelo. Finalizou o KK. Ai TH, pô, peraí. Tá aqui dentro! Bora amassar, broma amassar aqui. E aí hype. Brota hype, você que tem que narrar hype. Não dá. TH, sobe o peito, mobile. Uau um pirira, um pirira pela boca. Eu achei que eu vou se alojando na casa, e pularam os 6-3 atirando e sem atirar. Fazer o bug do giga Tô sem coletes Tô sem coletes Também os caras porra seguraram tudo Ave Maria Eu conto isso quanto desse fã Pegar uma M pra dar a covid longe Vou tentar derrubar Vai ser melhor de 3 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 2, 2 de baixo Tentou subir capa Gelo, Kikano Rusharam nele Leão no Pereirinha Vai ser estrupado Não dá Gelo agachando Kikano Sei lá Patola dando cover Muito bom Não dá Puxou Tentou subir capa Tirou no Gelo Rushou no marcado Enfinou tudo Mobile Pereira Muito ruim Não dá Só peito Ave Maria Muito bom Nunca critiquei Cadê o loot daqui? Vai joga um bundão No pai Vai Olha o mano Tem arma de rush aí? MV Não dá Zero barra Dois Muito ruim P5 aqui P1 Fala uma arma de R Leãoz Vai Alguém Pereira Tá puto Com os cara Mano Vai pros cara Pereira Não posso gritar Mesmo Ó aqui Nós não atira Passou 3 Fala Aí quando ele passar Aqui nós atira De capa Deu capa Dois capa Meu Deus Muito bom Não dá Não dá Irmão Tá com a sense Tá com a sense O gordinho Do x1 Não dá Vamos ver Sanidade Pereira Gila em pé Mobile Patola Já foi pro chão MV Tentou subir capa Só peito Morreu Pereira Só peito Deitou Gila gastando de emulador Só peito Não dá Que bagulho feio Ih O TH Salva o time Ave Maria Telei Telei seus capa No começo TH Diabo É Não dá Irmão Não atira Na casa Não Só como Passa pra lá Não tem como Derrubar Passa na casa Aélica Vê se eu não derruba Ave Maria Tela patola agora De famas Não dá Irmão Bugando pixel Nojeira Sem sense De por esses Mira Ninguém passou Pra esquerda Tem um Na direita Tem ninguém Na tua frente Não Volte lá Ele M V Cuidado com a direita Lá em Pochinoc Já MV Ave Maria Ah Sei fecha pra nós Só nós quebramos O jogo dele Mano Nós temos que ruxar nele Ficar feirando Fechar a nova perda Agora ruxando ele Cala o patola Vou ter lá o patola Patola vai abrir Não vai Voltou Mobile Puxou a Thompson Na mão Ruxou Abriu pra 3 Deu capa em 1 lá atrás Mas tomou 50 capa Tem 3 aqui TH recuando Gelo de Mobile Não sei pra onde Por que ele tá com esse gelo Caiu Vai tomar o ruxadão Patola correndo Pegou o couve Quem foi ajudar ele Pereira Foi ajudar Se fudeu Lá vai Pereira Mobile Analógica Um capa Gelo Um pé Abriu Sem arma na mão Ave Maria Pulou Errou tudo Meu amigo Deu capa ainda Muito bom E o MV Só tá morrendo Tropa Patola agora Insano Nossa O Patola Tá todo Travadão Pra mim Vai vai Patola Puxou Peito Segurou o dedão Segurou o dedão De Amaral De Amaral Tá um tiro Tem duas Tem duas Tem duas Na caixa Tem duas Vai Vai Pereira Eu acho que o Pereira vai ruxar Não vai Tá freio Tá freio Patola ruxou Tá cogido na cara Do Pereira Abriu Abriu No mobile Na caixa Pereira Já foi de ralo É agora Patola x1 Patola x1 É agora Abriu Caralho Puxo Morreu 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 Jato Narrador Morreu 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 Não dá, irmão Cadê eu? Que louco Quer falar de NJ Tá fraco Mas não clica Olha ele como vai Tá farfudo Ó Tá farfudo Zero barracona Ó Tá farfudo Tá farfudo Tá farfudinha E orelha Falando a verdade Tela 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 O gordão Nossa Ave Maria Sequência de Jojo Todinho Tem um aí Dei dois Caralho Caralho Ah vai patola Só peito Ave Maria Morreu Pereira Caralho Porra da minha mira Tá bugando pra caralho Ô Pereira Fazendo Caralinha Vai Pô Reviveu Previsão Vou fazer uma coisa Tá mandando a moça MV Agora é o round que o MV leva os quatro ó Já deu cap em uma Tomou cinquenta Pereirinha Pereirinha na galinha Correndo Abriu Peito Mamma Esse 4x4 tá feio hein Ave Maria Olha É uma sequência de peito Que meu amigo Finaliza Finaliza aí Para a mira Meu amigo Meu amigo Ali ó Viu ali meu amorinho Quarto pra esquerda Aquele Léo nem farpa hein O que Léo? O Léozinho da minha line? Ave Maria Deixa eu falar pra ele falar uma coisa Ave Maria O Pereira deu capa O que que tem a dizer sobre essa partida aí? Que Esse jogo aí não tem que ele só pipoca Só pipoca Cadê meu comentarista mano? Tá fazendo live de onde já? Youtube Vão mudar aqui de novo Dica Ela é linda hein Muito ruimzinho ele Ó Jogar com sono não dá não Lá vai Pereira Chamando os cara de ruimzinho Mas tá dando só peito Mobile E aí Foi gol de alguém aí doido Tem um cara que tinha um fusqueiro ali Lá vai Pereira Analógico Já vi um skipinho Não passou cal Passou agora Lá vai ele Puxou o MP na mão Insano MV Vai Ih MV puxou a aguinha Agora é só tapa Lá vai Lá vai Ih Ó o TH passando a mão na teta Pra pôr óleo na tela MV quase foi puxado Insano Pô Regina invertido né Quanto que eles tão apertando? Tem um no skipinho Vocês ainda conversam com o Detona Jap? Ou não? Fizer a buceta Fizer a buceta Fizer a buceta Amar só uma line dele no campeonato 4x4 hoje Ontem né Hoje não ganhou de outra line O skipinho tem Doze skipinho vai tomar trilhares Vou ter lá o rosetão Rosetão é muito bom Ó a marcação dos cara Insano tá? Insano tá? Marcação de camp tá? Marcação de camp tá? Um de preto Um de amarelo E o outro que passou KK Strayfando É mobile Certeza Patola vai tomar O do Acho que dói ali ó Ó ó ó Patola 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 Ai se fosse preciso em dia Ih tá subindo em cima de nada não meu amigo MV avançou Gelo em pé Qual foi a treta já Ah esse Esse Detona aí É mó Mó x9 mano Tipo ele tava num grupo Nosso de amigo Falando por Aí nós tipo Nós tava falando um bagulho no grupo Nós tava falando um bagulho da HZG no grupo Aí ele foi e falou pros caras da HZG Eu morri X9 O cara deu a cara ali de zero Já tomou 300k Pau meu Zé o que japa? Zé buceta Muito farfudinho Esse cara é farfudinho Eu não Ele tá nao bank Se invaliar Pau Salve Slok Nesse canal aqui eu posso xingar tropa Se foda Oda Eles dá uma galinha Pela ai jaca Eles dá uma galinha Tudo pipoca Olha o show Olha oi 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 oi! Olha Olha Não mas ele é fa perto na hora de as peças Não a Russo Pereira tá farpudo, mas tá 0k, tá farpudo, mas tá 0k, tá lá o Rosetão, tá lá o Rogerinho, Rogerinho tá muito bom, meu filho, o Rogerinho já viu Pereira, ó, 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 por isso o Leo e tu tava chamando ele de ruim, é, por isso mesmo, o Clash. Posso escrever palavrão? Pode, dá nada, pode escrever, ó, vamos ver, tá rachando Pereira mesmo, tá mesmo, tá nada, ih, tá mesmo, ó, nessas horas eu já tava xingando os caras do meu time, Porra, tem 3 aqui, flanquei e pego o que tá sozinho, porra, eu ia tá assim com o meu time, porra. Eu não falei porque não pode falar. Tô 9 e 9, filho. Derrubei um. Tô na base. Capinho outro. Fabio Maria, deu o Patola. Patola, derrubou um, deu o capo no outro. Fabio Maria, Pereira, mobari. Patola passou a carro, caiu e morreu. Obrigado. Deixa eu ver as barras dos caras. Como assim ativa? Tô atragado. Entendi. É o xingando o negócio da morte. Não, esse canal aqui não é monetizado, não. Dá nada. Tô bugado. É isso. Essa partida eu vou ter que jogar por 3, cara. Tô até pegabou. Estou aqui com o meu grande comentarista Leonardo Garcia. Leozinho, o que você tem a dizer sobre esse 4x4 que tá sendo só peito? Meio jogo fechou. 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 Eu também estou achando. Meio jogo fechou. 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 E o Gordin tá arruxando de MP40. E agora é 4x3, essa eu quero ver. Agora eles vão ficar meio recuados. E agora o round com o MV brilha, tropinho. O MV é o famoso Leve Squad, não tem como, esse moleque é o melhor do mundo. Se um dia vocês me apresentarem um mobile melhor que o MV, eu mudo meu nome pra Busa. MV, já avistou 2, é agora 3x3, meu Deus do céu, tá feio de ver hoje em tropa. Hoje tá insano, hoje tá insano. A bola já foi pro chão. Cush, cravou no MV. Capa. O MV deitou um. Rogério Indiáguia puxou o MP5 na mão. Insano. É MV, você não sai daí não, MV. Ih, deixa eu sair a mobile. Ih, ih. Narrador, já, o que você tem a dizer sobre esse gelo do verão? Voltamos do replay. Meu outro comentarista, Angelo Antônio. O que você tem a me dizer sobre esse round que aconteceu agora? Fala. Eu achei esse round muito bagunçado. Eu, a coisa, a melhor coisa desse round foi o gelo do Pereira. Tá com você, gelo do Leozinho. E você, leozinho, o que tem a me dizer? Ele estava tocando o seu inimigo pela frente e sem querer tá cojando pelas costas e defendendo todo o inimigo de trás. É isso. Mutarei para continuar a narração. Tem um aí já, tem um aí já, avançar o dano. E tem um lá atrás dando cobre. Tem um lá na direita, no chão do cabelo. O TH tá lá no meio dos caras. MVzinho. E o bot do TH já foi. First Blood. E voltamos aqui para mais um comentário. E aí, leozinho. Podemos dizer que o TH está atrapalhando o time aqui da NJ. Porque toda vez ele está caindo, está preso no cantinho. É a minha net, filha da puta. É complicado. Esses sem internet, seria complicado. Uma dica para o time da NJ. Começa a ganhar camp e paga a net do TH. Obrigado. Vamos ver que eu queria morrer nada. Estou passando mal. Lá vai. Pereira, puxando o rush. Pereira, puxando o rush. Já viram ele. Já tomou um no peito. Ave Maria, esses mobile é muito ruim. Não dá, irmão. Pereira, abriu. Tomou costa já. O rush ou não rusha? Lá vai. Pereira, puxou a águia? Toma. Gelo. Que cano. Derrubou? Derrubou. MV. Muito bom. Deitou um. Tem três ali. Então engole o da esquerda. Isso. É isso aí. Essa é a NJ que eu conheço. É isso. É isso aí, ó. É isso. É isso. É isso. Gostei de ver. Já tem aí. Não abre. Deixa os caras abrirem. Não. MVzinho. Muito bom. Não dá. Só tapa na cara. Insano. Derrubei outro. Patola deitou outro. Pereira tá finalizando pra pegar dano. Muito ruim. Não dá, irmão. MV. Morreu. Pereira. E Patola. Patola abriu. Só peito. Gelo em pé. Insano. Ave Maria. Já patelou. Já patelou, MV. Patola. Eu queria saber de você agora, Patola. O que você tá achando dessa partida, Patola? Mano, vou deixar o D-Life. Toma o D-Life. O cara não respondeu. Não telo ele mais. TH, o que você tá achando dessa partida, TH? Eu tô achando mal, porque o jogo fechou. Eu tô achando essa partida muito desunilante. Não telo mais. Desunilge, não respondeu. Não telo, Lívia. Não telo. O gelo do Pereira. Que jogador, cara. Um jogador. Um gelo que cante do Pereira. Mutei para a Nova, né? MV é muito bom. MV é o melhor do mundo. Não dá. Tem um C, pessoal. O senhor já pata na hora, não dá. Insano, Trophy. Insano. Queria mandar um grande salve pro meu mano, TH. Olha como ele ruxa. Lá vai. MV. Insano. Ave Maria, dodo. Insano. Que capo, meus amigos. Vai salvar. MV. MV. Puxou o rush. Puxou o rush. Boladão. Boladão. Boladão ele, ó. Ó, ó. Ó como ele vai. Abriu. Tomou 3 capas. Nossa. Olha esses gelo. Ave Maria. Só peito. Não dá. Não dá. Que capa, MV. Que capa que você deu, MV. MV. Que capa que você deu, MV. MV não deu um capo. Falou que deu capa. Cala errada. Cala errada. Pereira, tomou do lado. É isso, tropa. Insano. Insano. Eita, o pasquil do Pereira subindo. Ave Maria. Agora o menino vai farpar. Se ganhar esse round, ele esfarpa. Se ganhar esse round, ele esfarpa. Raja o gelo. Lá vai. Passou uma balha. Atira. Ave Maria. O pato já deitou. Lá vai. Pereira. Correndo. Abriu. Capa. Insano. Ficou um tiro. Mas você também. Vai. Eita. 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 Voltamos com a narração. Felipe Pereira. O que você tem a me dizer sobre esse 4x4? Ave Maria. MVzinho. MVzinho. Eu queria te fazer uma pergunta, MV. Rapaziada que tá assistindo a transmissão aqui. Você tá muito curioso pra saber. Que capa foi aquele ali que você falou que deu, sendo que você nem atirou? Na onde? Na cerca. Não contou. Então não contou tiro. Ave Maria. Meu Deus. Meu Deus. Agora a farpa tem que ir para o grupo. Pereira pode começar a transmitir. Ó o Pereira já tá chamando os caras de lixo aqui ó. Tá farfudinho. Moleque, meu jogo fechou, velho. Tava amassando eles. E essa? Ih, os caras já quitou? Não vai ser melhor de três não? Os caras já saíram. Essa vai ser a melhor notícia do dia. É a primeira vez que eu vejo o Morelha falando e não me ouvindo. Ai é pica. Você quer ter mais? Também. Vai ter mais, vai ter mais, narrador. Vai ter mais, vai ter mais? Claro. Ah, pra ser que os caras não iam jogar mais. Eles vão criar agora? Transmite, transmite, transmite tela. Transmite tela, Pereira. Transmite aí, Pereira, meu amigo. O MV não é melhor de três que foca. Transmite tela aí, Pereira. Insano, insano, TH. Insano. Joguei bem. Vamos ver. Jogou. Aquelas partes que você rushou de MP na mão ali foi insano. O que? Não trocou nenhuma vez comigo. Vixe, MV! Vixe, MV! Ah, não, MV. Falou que não trocou, MV. Ah, já vai lá no meu instante, já. Farfam, farfam, mano. Não sabe que não troca. Ah, agora você tira a print. Tá farfudo esse menino, tropa. Tira a print e manda pro geral agora que não. Isso me deixa muito mal, mano. Ai, depressão. Ih, tá igual o Kurtz. Manda assim, Pedro. O Kurtz. Nossa, eu falei que o Kurtz era o pior da line, ele até saiu da line. É isso aí. É porque ele tava apaixonado na direita. Aí, ó. Um salve pro meu grande amigo Pereira que acabou de entrar aí na transmissão aí, ó. Tamo junto. Ó, manda o Neguinho tomar no cuir. Pode falar que eu comandei. Neguinho, vai tomar no olho do centro do seu buraco. Neguinho é todo carentão. Ele vai falar, ah, que que eu fiz pra ele? Quer ver, ó? Ó lá, ó. Ó, a Peppa Pig lá, ó. De validade à parte, jogaram muito. Cês jogam bem, mano. Tá farpando os estados aí? Qual que é? Esse vídeo aqui, ó. Não dá mais. Mandei lixo, nem trocado. Ok, deixa eu ver. Ó, Abuso. Mandou eita, eita. Só pra aparecer na live, sinhônio. É. Ó, Arrocante. Vamos parar com esse negócio. Vamos parar com esse negócio de papo. E o Abuso falou com o Abuso, ou o Jav do Baú, do Onsato? Falei. Falei pra ele tirar. Ele não sabe nem o que significa. Ele é doente, mano. Isso não durou pra você, Leozinho. A criança vai lá fazer com a sua piada e os monos... Chama pro 4x4, Leozinho. Chama. Chama. Chama, Leozinho. Chama. Chama, Leozinho. Chama, Leozinho. Chama, Leozinho. Tá me chamando de criança? Então vem 4x4. Vai, Leozinho. Vai. Vai, que agora é contra nós. Eu confio no seu papo. Iiiiiiii. Correjo. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Correjo. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí, calma aí. Eu dei um meio trilhão. Calma aí. Fala aí, fala aí, fala aí. Leozinho chamou você pro 4x4, Rosetão. Fala que vai eu, fala que vai eu, Slocke e Leozinho só. E os caras caem. É, tá ligado que a tropa não dá não, né? Leozinho já falou até com o Detona. Não, mas isso aí foi verdade. Ah, 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 você abusa. Caralho, mano. Ah lá, o neguinho falou que vai bater você já. Ih, correu. Fala assim, Pereira. Fala assim, ó. Fala que o Leozinho falou já que vocês não tem hora de falar na cara. Eu venho e falo. Tão resolvendo o bagulho de candelão. Vixe, vixe, vixe. MJ não troca a minha hora nem lá nesse gordo, tá, hein? O Leozinho falou que ama vocês. Aí, na moral, quem quer ser frost aí? Manda esse lixo vim com 4x4 também. Também, isso aí, sem lá. Sem lá, de cor, no carinho. Nossa, muda. Caralho, Leozinho. É isso aí, rapaziada. O jogo de hoje acabou por aqui. MJ conseguiu aí os 3 pontos. Está classificada para a final contra a Line Hype. E você verá esse jogo amanhã. Muito obrigado pela presença de todos. Tamo junto. É nóis. O jogo... ... ... Obrigado.